Olá, companheiros! Olá, estrelinhas! Olha só, gente, vou fazer um vlog. Já estamos, né, iniciando este vlog e vou levar vocês juntinho comigo. Vou viajar daqui a pouquinho, eu e minha prima, enfim, algumas pessoas. Então, vamos viajar daqui a pouquinho, vamos pegar o ônibus. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai embarcar, mas eu vou mostrar para vocês alguns detalhes antes da viagem. O que eu puder filmar, o que eu tiver tempo e como filmar, eu vou filmar, vou gravar para vocês, tá bom? Vou mostrando tudo nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Então, se vocês já gostam desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho. Vou tomar um banho agora. Então, pessoal, já tomei um banho. Agora, vou trocar de roupa, um lookzinho básico aqui. Vou usar essa blusa. Tá do frio, né, vai fazer muito frio porque... Devido ao... No ônibus, devido ao ar. Então, faz bastante frio, então vou usar essa blusa aqui. Bem social, socialzinha. E essa calça preta aqui. E uma sandalinha rasteirinha. E uma sandalinha básica. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para a gente, tá bom? Agora eu vou me arrumar rapidinho para nós não nos atrasarmos. E aí Amém. 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 Olá, companheiros. Olá, estrelinhas. Tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Olha só como vocês puderam observar pelas imagens. Algumas imagens, bem pouquinhas imagens. Me desculpem, tá, pessoal? Porque eu não tive como gravar tudo. Não tive como gravar almoço, janta, café da manhã, hotel. Enfim. Só gravei alguns pequenos trajetos. Saindo aqui de Caxias Maranhão. para Grajaú Maranhão, que foi o nosso objetivo maior. Então, fomos para lá com o intuito, com o objetivo de, fomos a trabalho, gente. Na verdade, foi isso. Fomos fazer uma prova, então, foi a trabalho. E não consegui gravar muito para vocês, tá bom? Mas, porque eu estava muito ocupada, às vezes eu estava dormindo. Foi uma viagem muito longa, uma viagem de seis horas de duração. E daqui, de Caxias para Grajaú, o retorno já foi bem mais longo, porque o percurso de várias horas, viajando o tempo todo, parávamos. A gente parava em um local, uma rodoviária, para lanchar alguma coisa, depois voltava novamente, coisa muito rápida. Então, eu não pude gravar muitas coisas para vocês, tá bom? Mas, mesmo assim, espero que vocês possam gostar e tenham gostado, na verdade, desse vlog, viu, gente? E se vocês estão chegando agora e ainda não me conhecem, não conhecem o canal, então, Rosélia Carvalho, sou eu mesma, muito prazer. Eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem aqui no canal, nesse botãozinho vermelho abaixo, inscrever-se. Então, vocês podem se inscrever, ativarem o sininho, também podem deixar o seu joinha, o seu like, para fortalecer e ajudar aqui o canal, tá, pessoal? Então, é isso. Resumidamente falando, espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá? Eu já estou em Caxias, já voltei para a minha terrinha, que já estou muito cansada, nós chegamos à noite, nós chegamos à noite em Caxias, nós chegamos muito cansadas, muito cansados, vocês podem até imaginar, uma viagem um pouco longa. Mas, agora, eu estou aqui para finalizar esse vlog para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e que assim seja. Beijo, tchau.